Há quinhentos anos que eu não tenho vida Há quinhentos anos que a alma está ferida Não tenho dúvidas, dúvidas Minha conduta é a fuga Há quinhentos anos que vivemos de mentira Há quinhentos anos que é a mesma mentira Não tenho dúvidas, dúvidas Minha conduta é a fuga O corpo do índio tomba O corpo do negro dança A espada se levanta Traspassando as crianças Os índios em desgraça Os negros em mancadas Há quinhentos anos que estou fora dos planos Há quinhentos anos que eu venho mendigando E mesmo assim as migalhas E mesmo assim são migalhas Meu coração se aperta Meu coração desperta Meu coração deseja Meu coração peleja Por minha liberdade Total nessa cidade Há quinhentos anos que eu trabalho para os brancos Há quinhentos anos que eu vivendo nesse engano Sobrevivência durar Má resistência pura Quero provas Eu quero as provas Quero provas Eu quero as provas Show a prova Eu a própria prova Oi, 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 oi Meu coração se aperta Meu coração desperta Meu coração deseja Meu coração deseja Meu coração peleja Por minha liberdade Total nessa cidade Há quinhentos anos que eu trabalho para os brancos Há quinhentos anos que eu vivendo nesse engano Sobrevivência durar Má resistência pura Quero provas Eu quero as provas Quero provas Eu quero as provas Show a prova Eu a própria prova Oh, 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 oh Obrigado.